Vamos lá! Oh, please! Oh, please! Vocês não me amam mais! Hoje, o UFO foi levado por seus pais para a casa dos seus avós para brincar. Seja legal com seus avós! Mais tarde a gente vem te buscar. Tá bom? Eu volto logo. Divirtam-se! Ah, não! O UFO não quer deixar a mamãe o UFO. Você quer assistir TV comigo? Que tal eu te mostrar o nosso jardim? Ah, meu Deus! E regar as plantas com a vovó sem querer fez o UFO sentir falta do Papai Wolf. Vamos fazer omelete para jantar. Quando que minha mãe e meu pai vão chegar? Oh, eles estão vindo, querido. Coma omelete. Oh! O ovo! Eles não me amam mais! Não, não! Oi! Ufo! Ah! Finalmente a mamãe o ovo está de volta! Eu achei que você não me amava mais! Ei! Temos um presente pra você! Ah! 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 Nós sempre vamos amar você, o ovo! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Até a próxima! Uau! Tchau, tchau! Cadê o ufo? Aham! Essa! Essa! Mamãe e papai gostam muito de mim! Ah! Aham! Eu não apareço em nenhuma dessas fotos! Eles gostam mais de mim! Aham! Tchau, tchau! 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 Ah, não! O ovo ficou muito triste. E ele decidiu cortar todas as fotos que ele aparece com os seus pais. Hora do jantar! Cadê seu irmão? Ufo! Ai meu Deus! Será que o Ufo fugiu de casa? Ele pode ser sequestrado por bandidos! O que foi, filho? Tcharam! Você não está na foto porque foi você que tirou! Sim! Eu vou tirar foto de vocês! Crescendo juntos! Ah, não! Cuidado! Sim! Oi! Ah, não! Isso não faz você rir! Não vai ser fácil! O Ufo era tão fofinho quando era bebê! Ai meu Deus! Mas também hiperativo! E que nem ficou! Ah... Ah não! Ah... Era uma vez! Ah... 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 Balofo! É, a Senhora Ufo estava certa. Ser pais de primeira viagem é realmente um trabalho difícil! Não! É meu! Ah, não! Calma, crianças! Puxa! Me ajude com eles, por favor! Ah, não! Nossa! Olha como o Ufo e o Lucy cresceram! Eu não posso cuidar deles sem você! Eu também! Tão tranquilo! Ufo! Quem será que pode acalmar eles? Eu! Vamos lá! Ei, crianças! Ai, que dor! Ah, não! Que dor! Papai, não se preocupe! Sim, sim! Eu sei como fazer eles brincarem juntos! Ufo, bebê! Volta pra casa! Ufo, não faça bagunça! Ufo, não faça bagunça! Ufo, não faça bagunça! Ufo, não faça bagunça! Ah, seus! Ah! 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 Obrigado, vovô! Você tem que comer mais pra alimentar o bebê! Ah, por que o Ufo tá tão triste? Tchau, todo mundo! Ô, Céu! Ufo, onde você tá indo? Eu tô indo embora, já que vocês não me amam mais! Você quer? Se ele fugir de casa, o Ufo vai ficar com fome! Ou você quer? E o Ufo vai poder comer e se vestir bem se estiver em casa com seus pais! Mas vocês só amam o bebê na barriga da mamãe! Nós todos te amamos! Viu só? Seus avós deram um presente pra você brincar com o bebê! Ah, o Ufo tinha entendido errado! Bebê, sai logo daí pra brincar comigo! Lucy, vamos brincar juntos! Sim! Ah! Meus pais ainda me amam! Ah! 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 Olha só! O Ufo está triste porque seus pais só se importam com a Lucy! Vou brincar sozinho, então! Ah! Ah! Aiô! Ah! 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 Uau! Ufo! Pra você! Pra você! Uau! Ufo se alegrou lembrando de como era amado! Mamãe! Papai! Podemos brincar juntos? Espera um pouco! Eu sabia! Uau! 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 Ah meu Deus! Ufo acredita que a Lucy foi enviada pela fada para levar todo o amor de seus pais! Agora é a sua vez! Quê? Lucy é só um bebê! Ela não consegue fazer tudo sozinha! Ah! Então é por isso! Ah! Entende! Legal! Isso aí! Uau! 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 Urau! Ah! Uau! Ah! 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 O Ufo é adotado? Bom, o Ufo e Pando estão vendo lembranças de quando eram bem pequenininhos. O que será que tem nesse álbum? Vamos assistir juntos! O Pando é um bom menino! Oi! Venham aqui! Ah! Ah! Venha! Sua mãe me ama mais! Será que o que o Pando pensa é verdade? Ah! Ah! Por que eu só tenho quatro? Ah! 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 Esse sorvete é meu! Sua mãe disse que eu posso comer! Ah! Quero dormir do lado de dentro! Tenho medo de fantasmas! Tá bom! Vamos trocar de lugar! Ah! 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 O que aconteceu que o Ufo ficou tão feliz? Um! Ufo! Essa é a sua irmãzinha! Pode tocar nela se quiser! Ah! Ah! O que aconteceu? Venha me ajudar, papai o ovo! E o ovo, coma sozinho! Ah, não! Ah! Era uma vez! Tenho que ir agora! Por uma vez! Ah, o ovo fica muito triste quando seus pais passam muito tempo cuidando do bebê! Vem brincar com o seu irmão, o ovo! É meu! Você deveria emprestar pra ela! Vocês não me amam mais! Ufo! Ufo! Ah, não! Ufo entendeu mal seus pais! Deixa eu te contar! Bom, essa é a época em que o Ufo era menor! Seus pais também passaram muito tempo brincando e cuidando dele! Uuuh! 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 Uuh! Uuuh! 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 O Ufo fugiu de casa! Ufo! Me desculpa, mamãe! Depois de quebrar o vaso da mamãe e levar bronca, o Ufo voltou a brincar feliz com o avião de brinquedo. Ah não! O papai estragou o avião de brinquedo do Ufo! Hum? Ufo! Onde você vai? Eu tô indo na casa do Pando! O Ufo deixou cair o celular dele! Pando! Pando! Parece que o Pando não está em casa. Onde será que o Ufo está indo agora? Ei! Você tá com fome? Pra você! Ah! O Ufo é tão bonzinho! Ufo! 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 A família toda ligou preocupada pro Ufo! Mas o Ufo deixou cair o celular em casa! Ninguém me ama! Sabe? Minha mãe, meu pai, minha irmã... Todos eles! Ah, não! O Ufo está com medo de ser sequestrado! Cadê meu celular? Ah! Ufa! Papai? Mamãe? O Ufo! Aqui está você! Ficamos tão preocupados! Desculpa! Até que enfim, Ufo foi encontrado pelos seus pais! Ufo! 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 Ufo!